Então, olha, aí pegando na página 345, eu acredito que nós já estávamos para começar as questões, né? 345, procurando o livro de manhã, o livro estava debaixo da bolsa. A bolsa aqui embaixo, eu não achei, se fosse uma cobra, tinha mordido, né? 345, 345. 345, pelo que eu vi lá, 345 foi o início de tudo, mas se não me engano, eu já tinha acabado geradores, né? Alguém pode olhar aí? Eu já tinha, acho que eu já tinha acabado geradores e... Deixa eu olhar aqui de novo. Eu acredito que eu já tinha acabado geradores. É, equação do gerador. É, equação do gerador. Dividido pela potência. Potência. Já, eu já tinha começado, galera. Eu tinha começado o receptor já, tá? Já tinha colocado a equação. Como seria o gráfico? Já tinha colocado o gráfico, tudo já, tranquilo. Também é uma equação do primeiro grau, né? Foi. Já tem colocado o gráfico, tudo, galera. Então, show de bola. Então, vamos lá. Então, já vou pegar direto aqui, tá? Vou colocar para gravar. Então, vamos lá. Equação do receptor, como eu já tinha colocado tudo, né? A equação do receptor, eu vou para a potência. Já tenho colocado o gráfico, vamos para a potência. Então, ó, potência. Potência no receptor. Quando a gente fala potência no receptor, é potência nele mesmo. Não é uma resistência no circuito, tá? Então, é no próprio cara. Como a gente já viu o gráfico na aula passada, no finalzinho, vocês falam que eu boto o gráfico aí dos três. Para a gente fazer uma comparação dos três, tá? Então, para fazermos aí a comparação dos três. Então, vamos lá. Potência aí no receptor. Ou seja, em um receptor, né? Vamos lá. Potência total. Então, funciona assim, ó. Aqui eu tenho um receptor e aí ele recebe energia, certo? Então, essa energia é a potência total, que é U vezes I. Parte dessa energia, ele transforma em potência útil. Certo? Potência útil vai ser força eletromotriz vezes I. Só que aqui é contra eletromotriz, né? Porque o receptor é a contra eletromotriz. E a outra parte, ela se perde. É a potência dissipada. A potência dissipada é R vezes I ao quadrado. E esse R, Rzinho, para justificar que é o receptor, tá? Então, nós temos o que aqui, pessoal? Nós temos o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó. A potência total, certo? Potência total. Nós temos a potência útil. E nós temos aqui a... Deixa eu ver se esse bicho parece que acabou. Vou trocar essa ponta dele aqui. Seria melhor. Então, potência total, galera. Potência útil. E aqui a potência dissipada, ó. Potência dissipada. Acabou aqui, galera. Deixa eu trocar essa ponta rapidinho aqui. Eu vou botar primeiro ali e depois eu troco. Potência dissipada. Então, pessoal. Potência total é toda a energia que ela recebe, né? Porque a energia é a potência vezes o intervalo de tempo. Então, ele recebe toda a energia. Parte dessa energia, ela transforma em um trabalho útil, né? E a outra parte, ela é dissipada na... Geralmente, é na forma de calor, tá? Geralmente, ela é dissipada na forma de calor. É por isso que o celular, quando está carregando, se você botar a mão lá, vai ficar quente. Por que vai ficar quente? Porque quando ele pega a energia elétrica e transforma em energia química, uma parte da energia se dissipa na forma de energia térmica. Beleza? Então, geralmente, essa energia dissipada é a energia térmica. Tá ok, galera? Então, pensando nisso, vamos falar do rendimento, tá? Rendimento. Qual é o rendimento de um receptor? O rendimento, ele vai ser a razão entre... Ele é uma razão... Ele é a razão entre a potência útil... A potência útil... E a potência total. Em outras palavras, o rendimento é igual ao PU dividido pelo PT. Mas quem é o PU? É o VZI. E quem é o PT? PT e PU. Quem é o PT? PU é a força eletromotriz VZI. E a potência total é 1VZI. Uma corrente é a mesma, né? Porque está dentro do... Resetor. Então, o rendimento é a força contra a eletromotriz dividido pela DDP. E no final, a gente tem que multiplicar por 100 para dar o valor da porcentagem, tá, galera? Então, tá aí, pessoal. Olha aí se tem alguma dúvida. E aí, galera? Alguma dúvida? Pessoal? Nenhuma dúvida, gente? Tem não. Tem não. Pronto. Então, vamos... Agora eu vou falar sobre a equação de PULI, né? Eu acredito que eu já tenha falado. Mas eu vou falar de novo. Porque ela vai ser de fundamental importância para a gente. Eu acredito que eu tenha falado. Mas posso ser que eu tenha... Pegue direto. Então, eu vou falar sobre a lei de PULI. Eu vou só botar aqui para pegar o nome desse cara. Que esses nomes... É ali alemão. É... Aquela região ali da Europa. É meio difícil, né? Então, vamos para a equação de PULI. Equação de PULI. Equação de PULI. Esse cara era para ser tudo brasileiro. Então, está aí. Então, a equação de PULI, né? A equação de PULI, ela vai falar da corrente que circula o circuito em geral. Então, a corrente que vai passar pelo circuito, ela vai ser o somatório das fens menos o somatório das contra-fens dividido pelo somatório das resistências. Somatório das resistências. Ou seja... Então, eu vou olhar quem é gerador e quem é receptor. Então, eu coloco aqui o valor do gerador. Vou olhar quem é receptor. Coloco aqui o valor dos receptores. Lembrando que é a contra-ultromotriz dele. E vou olhar a resistência. Não importa se é interna ou externa. Então, eu vou lá e coloco os valores. Então, para simplificar melhor, deixa eu colocar um exemplo aqui. Vou pegar o apagador aqui. Vamos colocar um exemplo. O exemplo é esse aqui. Exemplo. Então, imagina que eu tenho um cara aqui. Tem aqui um cara. Aqui eu tenho uma resistênciazinha. Aqui veio outro para cá. Aqui ela tem outra resistência. Aí aqui eu tenho mais um aqui. Certo? Aí aqui eu tenho outro. Aqui eu tenho outro. E aqui parou. Então, digamos que esse primeiro aqui tem dois ohms. Esse tem quatro ohms. Digamos que esse tem oito ohms. Digamos que esse tem dois. Certo? E digamos que esse tem quatro. E aí vamos para as forças eletromotriz. E aí vamos para as forças eletromotrizes. Digamos que esse aqui vale 60 volts. Digamos que esse aqui vale 20 volts. 20 volts. 20 volts. E digamos que esse aqui vale 40 volts. De imediato, como você não vê corrente elétrica no circuito, você não sabe quem é gerador, não sabe quem é receptor. Mas, pela lei, acredita-se que quem é maior nem fornece energia. É claro que você pode pegar o maior e não ser um gerador. Você pode pegar o maior e ser receptor porque tem mais números de geradores. Aí quando isso acontecer, você inverte o sentido da corrente. Então, por exemplo, vamos pegar esse aqui. Eu sei que ele tem 60. Então, para mim, eu tenho a concepção que esse cara é um gerador. Eu não sei se ele é, mas eu vou dizer que ele é. Então, se eu estou dizendo que esse cara é um gerador, agora eu tenho que trabalhar com a corrente elétrica para ver se realmente ele é um gerador. No gerador, a corrente sai do polo negativo. Desculpa, sai do polo positivo. Então, vai sair desse lado aqui. A corrente sai desse lado aqui. Sai do polo positivo. Então, ela sai do polo positivo e vai, vai, entrou no polo negativo. Se ela entra no polo negativo, é gerador também. Então, esse cara também é gerador. Então, aqui é um gerador. Aí eu continuo, continuo, continuo. Pô, vai entrar no negativo de novo. Deixa eu botar lá para entrar no positivo. Ou melhor, eu vou fazer o contrário. Vou botar esse aqui como receptor. Deixa eu botar a barra dele menor para ficar os dois no circuito. O menorzinho é o menos, o grande é o mais. O menorzinho é o menos, o grande é o mais. Então, aí, aqui ele entrou no positivo. Se ele entra no positivo, é receptor. Aí sai no negativo. Aí veio, veio, veio e entrou no negativo. Se ele entra no negativo, é gerador. Então, esse cara aqui é um gerador também, certo? Então, aqui, esse cara tem 20 volts. Ou seja, ele é um gerador. Aí sai do positivo, foi, entrou no negativo. Ou seja, no gerador, a corrente tem que sair do polo positivo e entrar no negativo. Então, se sai do positivo, é gerador. Se entra no negativo, é gerador. Se entrar no positivo, é receptor. Então, como aqui entrou no positivo, é receptor. Então, eu tenho dois geradores e um receptor. Aí eu vou para a fórmula. Aqui a fórmula. Então, vamos lá. O somatório, a corrente vai ser o somatório das fens menos somatórios das contrafens, para fens, dividido pelo somatório das resistências. Então, vamos lá. Vamos somar todo mundo. Primeiro, vamos olhar gerador. Eu tenho um gerador, eu tenho dois geradores. Então, eu tenho 60 mais 20. Quanto é 60 mais 20? 60 mais 20 é 80. Menos. Menos da fórmula. Aí agora eu vou olhar receptor. Receptor, eu só tenho um. Quanto ele vale? 40. Então, menos 40. Tudo isso divide por quanto? Pela soma da irresistência. Vamos olhar. 2 mais 4, 6. 6 mais 8, 14. 14 mais 2, 16. 16 mais 4, 20. Então, aqui vale 20. 80 menos 40, 40. Dividido por 20. 40 dividido por 20, dá 2. Ou seja, a corrente elétrica nesse circuito aqui vale 2 amperes e ela está no sentido horário. Acabou. Olha aí se tem alguma dúvida, galera. Pessoal, alguma dúvida? Pessoal? Não, Ananias, pode continuar. Beleza. Então, vamos passar agora. Então, continuando. Deixa eu apagar aqui. Vamos agora para a parte que eu vi, que é a associação, né? De geradores. Associação de geradores. Ó, associação de geradores. Associação de geradores. Associação de geradores. Então, os geradores, eles podem se associar em série e eles podem se associar em paralelo, tá? Então, eles podem estar em série. E eles podem estar em paralelo. Ok, galera? Vamos primeiro para a associação em série. Como seria a associação em série? Associação em série. Bom, como seria a representação de uma associação em série? Então, eu teria aqui, ó, 1. Certo? Vou botar aqui uma resistênciazinho, né? R1. Vou ter aqui força eletromotriz 1. Vou ter aqui, ó... R2. Força eletromotriz 2. Deixa eu olhar assim o exemplo do livro que ele está colocando com resistência interna, galera. Vou botar o jeito que está no livro aqui para... Não perder. Só rapidinho. Ele está colocando com resistência interna. Eu vou colocar com resistência interna também, tá, gente? Vou colocar com resistência interna também. Então, o que é que vai acontecer, ó... Tem aqui a resistência interna 3. Lembrando que ele pode vir sem resistência. Isso aqui são os reais. Você pode ter geradores que não sejam reais. Então, aqui é o 3, ó. E aqui a força eletromotriz 3. Então, está aí, ó. Você observa que um gerador é colocado após o outro. Ou seja, cada gerador desse aí, ele vai ter uma DDP diferente. Vai ter uma tensão diferente. Então, ó. Eu vou ter aqui, ó. Nesse primeiro aqui eu tenho uma tensão 1. Nesse segundo eu tenho uma tensão 2. E nesse terceiro eu tenho uma tensão 3. Tudo bem até aí, galera? Olha aí se tem alguma dúvida. E aí, pessoal? Tudo certo. Tudo certo? Tudo certo. Nenhuma dúvida, né? Então, você observa aí, ó. Cada um tem uma tensão diferente. De maneira... De maneira que a equivalente entre eles vai ser o quê? Ó. A força eletromotriz é equivalente. Força eletromotriz. Eletromotriz. É equivalente. A força eletromotriz equivalente vai ser quem? Vai ser a soma delas, ó. Então, a fim equivalente vai ser a soma de E1 mais a soma de E2 mais a soma de E3. Então, tá aí, ó. E quem vai ser a resistência equivalente interna? Também vai ser a soma, né? A resistência equivalente interna também vai ser a soma. Não dá pra colocar aqui embaixo, não? Vou colocar aqui em cima, gente. Pode aparecer lá daqui? Pode aparecer. Pode. Pode, pode. E aí, ó. A resistência interna equivalente, ó. Ou seja, a resistência interna equivalente vai ser R1 mais R2 mais R3, beleza? Então, nós observamos aí que a força eletromotriz equivalente é a soma das forças eletromotriz, né? E nós observamos que a resistência equivalente também é a soma das resistências, beleza? Tudo bem, galera? Nenhuma dúvida? E aí, pessoal? Posso passar? Pode. Vamos agora para a associação em paralelo. Associação em paralelo. Associação em paralelo. Então, ó, você tem o seguinte, ó. Você tem aqui um circuito, de repente ele aparece um nozinho no circuito, ó. Então, você vai ter uma resistência interna aqui, e aqui você tem um gerador. Então, você tem uma resistência interna, e você tem um gerador. Resistência interna, gerador. Lembrando que a parte pequena é a negativa, a parte grande é a positiva. Então, eu tenho aqui o E1, tenho aqui o E2, e tenho aqui o E3. Na verdade, o E3, né? Isso é uma letra grega. E aí, ó, vai se encontrar aqui. Esses caras têm em comum o mesmo ponto, ó. Eles têm o mesmo ponto aqui, ó. E é o nó entre eles. Então, o que isso significa? Significa que esses pontos aqui, ó, todos os três têm a mesma DDP. Então, todos os três, eles têm a mesma DDP. Moral da história, se eles têm a mesma DDP, eles terão a mesma FEM, e eles terão a mesma resistência interna. Ok, galera? Então, mesma FEM, mesma resistência interna, certo? E mesma DDP. Posso apagar esse lado? Pode. Então, ó, quem seria a FEM? Então, a FEM 1 é igual a FEM 2, que é igual a FEM 3, que é igual a FEM de cada um. Quem seria a resistência? A resistência R1 é igual a R2, que é igual a R3. Portanto, quem vai ser a resistência equivalente? A resistência equivalente, certo? Vai ser a soma delas, né? Então, ou melhor, eu vou pegar a resistência e dividir pelo número igual. Então, ó, a resistência equivalente vai ser o R dividido por um número igual, porque na verdade elas estão em paralelo. Elas têm o mesmo valor e elas estão em paralelo. Então, nesse caso, para esse exemplo aqui, seria R e R igual a R sobre 3. Então, como elas são iguais, então eu pego o valor de uma delas e divido por um número igual. Então, são três iguais. Mas aí esse N significa o número de resistores iguais. Como aí eu só tenho três, então eu faço isso aí. Tudo bem, pessoal? Até aí? Tudo. Não é uma dúvida, né? Posso passar? Pode. Pode. Então, vamos lá. Vamos lá que chegar nas questões, porque quando chegar nas questões ficou melhor. Deixa eu olhar se já podemos começar as questões aqui. Falta associação de receptores para a gente começar as questões, tá? Então, a associação de receptores é um pouquinho mais tranquila, né? Então, vamos lá. Em paralelo, inserem. Então, ó. Associação de receptores. Associação de receptores. Associação de receptores. Vou pegar direto aqui, tá? Para a gente não perder tempo. Então, primeiro, inserem. Então, se eles estão inserem, um é colocado após o outro, né? Então, aqui como era gerador, a corrente tem que vir desse lado aqui, ó. Porque a corrente, ela sai do lado positivo. Ela tem que sair desse lado aqui, a corrente, ó. Então, ela sai desse lado. Certo? E entra do lado esquerdo. Então, ela sai do lado direito e entra no lado esquerdo. Porque o lado direito é o lado positivo dos geradores. Então, ela vai sempre sair do lado positivo e entrar no lado negativo. No receptor, é o contrário. A corrente, ela sai do lado negativo e entra no positivo. Então, ó. Quando eu tenho aqui, essa galera insere, ó. Eu tenho assim, eles inserem. Então, eu tenho aqui, ó. O primeiro, né? Tenho aqui o segundo. E tenho o terceiro. Então, o que é que vai acontecer? Como esses caras aí, eles são receptores. Então, aqui eu terei a FEM 1. Terei a FEM 2. E terei a FEM 3. Então, a corrente vai ter que entrar no lado positivo. Certo? A corrente vai ter que entrar no lado positivo. Então, ela vai sair desse lado aqui, ó. Então, ela sai do lado negativo. E vai entrar no lado positivo, tá? Então, no receptor, a corrente tem que sair do lado negativo e entrar no lado positivo. No gerador, é o contrário. Ela sai do positivo e ela entra no negativo. Então, o que é que vai acontecer? Aqui, eu vou ter a resistência 1, a resistência 2 e terei a resistência 3. Então, quem seria a FEM, né? Como aí está em série, né? Então, a FEM equivalente é igual a FEM 1, a contra FEM 1, mais a contra FEM 2, mais a contra FEM 3. Então, a FEM equivalente seria igual a FEM 2, mais a contra FEM 2, mais a contra FEM 3. Então, a FEM equivalente seria igual a soma das FEMs. E quem seria a resistência interna? Também a soma. Então, a resistência interna também seria equivalente, também seria a soma. Então, R1 mais R2 mais R3. Ou seja, quando está em série, você soma a resistência equivalente e a soma das resistências e a contra eletromotriz equivalente é a soma delas. Beleza? Logo, a DDP também vai ser a soma delas, tá? A DDP, na verdade, eu vou somar todas as DDPs iguais, fiz com a contra FEM. Vamos agora para a associação em paralelo e a gente finaliza com a equação de... Quer dizer, eu já falei de equação de coisas. A gente já vai para as questões. Então, vamos lá aí. Só tem 10 minutinhos. Eu acho que dá tempo. Então, vamos lá, galera. Associação em paralelo. Associação em paralelo. Associação em paralelo. Então, como é que vai ser? Vai ser assim, ó. Observa aí. Você bota a resistência e bota o receptor. Lembrando, o exemplo de receptores são os motores elétricos, né? São os motores elétricos, o celular carregando. Então, o celular carregando é um exemplo de receptores. Como o lado negativo, ó. Como o lado negativo está desse lado aqui, ó. Está do lado esquerdo, né? Então, a corrente elétrica no receptor, ela tem que sair do lado negativo. Então, a corrente elétrica, ela vai sair desse lado. Então, ela vai sair do lado esquerdo e ela vai ter que entrar no lado positivo para ser receptor. Então, ela vai entrar desse lado aqui, ó. Isso aqui é um circuito, tá? Eu só peguei um fragmento dele. Então, ela vai chegar aqui e vai se dividir, né? Vai se dividir em um, dois e três, ó. Em um, e dois, e três. Então, a corrente, ela vai se dividir em três correntes elétricas. De maneira que eu vou ter a FEM aqui um. Vou ter, na verdade, a contra FEM um, a contra FEM dois e a contra FEM três. Terei a resistência interna um, a resistência interna dois e a resistência interna três. De maneira que todos eles vão ter a mesma FEM. Então, a FEM um é igual a FEM dois, que é igual a FEM três. Na verdade, é a contra FEM, né? Que é igual a contra FEM é. Então, a contra FEM equivalente é igual a todas individual. Beleza? Quem seria a resistência interna equivalente? Como está em paralelo, como está em paralelo, a resistência interna dos geradores equivalente é R dividido por N. Ou seja, R dividido por N, porque todas elas têm o mesmo valor. Então, R1 é igual a R2, que é igual a R3. Certo? R1 é igual a R2, que é igual a R3. Então, como eles têm a mesma, então é só pegar o valor de uma delas e dividir pelo número que é igual. Como eu tenho três iguais, vai ficar R dividido por três. Acabou. Acabou aí, galera. Olha aí se tem alguma dúvida. Não. Não. Posso passar? Pode. Então, vocês façam o seguinte aí. Nessa página 353, vocês façam essa questão. Deixa eu botar aqui. 353. Vocês façam aí essa questão baseada nesse texto. Vocês dão uma lida nesse texto aí e resolvem essas questões. Então, vamos para a atividade aí. Atividade na página 354. Página 354. Praticando 354. Vamos lá. Praticando. Galera, aí diz assim. Praticando 354. Aí vai dizer assim. A primeira. Um circuito simples é montado com um gerador de FEM igual a 24 volts. E resistência interna R. Além de um realestato, cuja resistência pode ser variada. Ao anotarmos o valor da tensão U para variadas intensidades de correntes elétricas, nós obtemos a seguinte curva registrada desse gerador. Então, a curva está aqui. Então, aí na primeira questão, a curva é essa. Então, nós temos aqui a DDP em volts. E nós temos a corrente em amperes. E aí, o que vai acontecer? Eu observo que no gerador a DDP diminui até zerar. Onde nós vamos ter uma corrente em curto-circuito. Então, essa 24 volts, na verdade, é a força eletromotriz. Isso aqui. E essa corrente aqui, que é 6, é a corrente de curto-circuito. Então, esse, na verdade, é a corrente de curto-circuito. Então, vamos ver o que ele pede. Ele diz assim. Qual é a resistência interna desse gerador? Então, ele quer saber a resistência interna do gerador. Então, a fórmula é. U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente elétrica. Nós observamos que no curto-circuito a DDP é zero. Então, isso aqui vai diminuindo, vai diminuindo. Quando a corrente chega em 6 amperes, aí aqui a DDP zerou. Ou seja, para I igualar 6 amperes, U é igual a zero. Então, substituindo isso aqui, vai ficar zero igual a 24, que é a força eletromotriz, menos R vezes 6. 6 vezes R, está nesse lado negativo, passa para cá positivo. Então, vai ficar 6R é igual a 24. 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, vai ficar R igual a 24 sobre 6. 24 dividindo por 6 dá igual a 4 ohms. Ou seja, a letra A resposta da letra A é 4 ohms. Então, quando a corrente é 6 amperes, você não pode esquecer, está ocorrendo um curto, e aí a DDP é zero. Beleza? Então, a resposta da letra A é 4 ohms. Letra B, sabendo que um dos possíveis dados nominais desse real estado é 40 watts para uma tensão de 24 volts, então a potência desse cara, letra B aí, a potência desse cara, a potência é igual a 400 watts. A potência é igual a 400 watts, certo? Quando a voltagem, ele dispara uma tensão de 24 volts. Então, 1 é igual a 24 volts. Aí ele diz, calcule a intensidade da corrente no circuito. Então, ele quer saber a corrente elétrica no circuito. Essa resistência que a gente calculou foi a resistência só do gerador. Ali eu quero no circuito, ou seja, eu quero fora, certo? Então, vamos lá. Nós sabemos que a corrente no circuito é dada por essa fórmula. E é igual a força eletromotriz, né? O somatório da força eletromotriz. Como não tem FEM, eu vou botar assim. Não tem contra FEM? Eu vou botar aqui, ó. R mais Rzinho. Não tem FEM, né? Então, eu vou contra FEM. Então, eu vou colocar só isso aí. Então, o E eu tenho, vale 24, né? A resistência interna eu tenho e não tenho a resistência externa. Deixa eu dar uma olhada. Não, não tenho a resistência externa. Então, eu tenho que procurar essa resistência externa. Então, eu vou procurar como? Logo, temos que... Logo, temos que...